Essa imagem aqui é estarrecedora e você vai mandar para aquele seu amigo que fala aqui Ah, é frescura, o campo ser menor, olha aí. Esse aqui é o estádio do Orlando City, onde o Brasil ainda vai jogar, provavelmente, nessa Copa América. Olha só a diferença da parada, irmão. Esse daqui é o campo oficial do Orlando City. É aqui que geralmente fica o gramado, a linha de fundo, a linha de lado, a bandeirinha de escanteio. Em jogos da equipe do Orlando City, na MLS. E essa daqui é a medida do campo da Copa América. A medida do Orlando City prevalece a média do futebol mundial. 105 metros de comprimento, 68 de largura. Enquanto a da Copa América tem 100 metros de comprimento e 64 de largura. Ah, Bruno, mas por que isso? Porque alguns gramados de alguns estádios, como por exemplo os que eu fui na Copa América, eles são gramados projetados para o futebol americano. Então, você tem ali aquela medida de terra, de terreno, né? Então não tem como expandir mais. Ou seja, os campos tiveram que ser padronizados todos para esse tamanho. Olha a diferença, cara. Para um time que ataca mais do que o que defende, cara, isso é fato, né? É muito, mas muito pior. Não é desculpa. Isso é número. Isso é matemática. Eu sou um cara que eu sou meio contra a padronização dos campos, tá? É uma opinião polêmica minha. Quero saber a sua opinião. Eu acho que, por exemplo, o estádico pode, poderia ter a medida normal. Mas enfim, cara, essa imagem realmente dá a dimensão exata.